Senhoras e senhores, vamos para mais uma aula aqui, essa aula vai ser de provimento, ok? Formas de provimento, que caem em todos os concursos, não tem como. Concurso federal 8.112, concurso estadual 18.18 ou concurso de prefeitura, qualquer prefeitura, tá? E não muda, o que muda é que algumas tem umas coisas e outras não, é a única coisa que muda. Seja bem-vinda, é a única coisa que muda, o restante é tudo igual, ok? Não importa a esfera, é tudo igual. Então começando aqui para a forma de provimento, né? Formas, deixa eu colocar aqui, formas de provimento. Nós temos duas formas de provimento, tá? Nós temos a forma de provimento originária, originária e a derivada, derivada. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, porque isso aqui cai e eu não sei por que descarga d'água que o pessoal ainda consegue errar isso, tá? Originária, então vamos lá. Originária. Então, olha só, comigo aqui, comigo aqui. Originária. Originária só tem uma. Originária só tem uma. Então eu vou explicar como que funciona esse negócio. Você passa no concurso público, você passou. Então você é nomeado, nomeado. Se for do Estado, você é nomeado pelo governador. Se for pelo município, você é nomeado pelo prefeito, ou seja, pelo chefe do poder executivo, tá? Então a única, a única forma de provimento originária é a nomeação. Olha aí, não, professor, existe ou não existe, só tem um jeito de você entrar no serviço público, sendo nomeado, tá? Diga assim, eu vou ser nomeada, você será. Você será nomeado. Deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Primeiro concurso público que eu passei na minha vida, eu tinha 18 anos de idade. Não foi meu primeiro emprego, que eu trabalho desde 6 anos de idade, tá? Desde 6 anos de idade que eu trabalho pra comer. Sou brasileiro, mas eu morei na Bolívia, aos 4 anos. E aos 4 anos de idade eu fugi da cidade de Oruro. Eu entrei no trem em Oruro, na Bolívia, e desci em Curumbá. Curumbá é uma divisa, Mato Grosso do Sul, que eu sou sul-mato-grossense. Por isso que eu tomo tererê e não chimarrão. Então eu morei ali na cidade de Curumbá, sozinho ali, até aos 12, 13 anos. Eu lavava carro, eu limpava a piscina, e quando eu queria um dinheiro assim, eu carpilote. Porque, rapaz, carpilote não é serviço de gente, não. Dá uma preguiça e eu sou preguiçoso, tá? E então eu queria entrar na aeronáutica, na Força Aérea Brasileira. Eu me alistei, então eles não me quiseram lá, porque eu era um alfabeto funcional. Eu nunca sentei numa cadeira pra fazer o ensino médio fundamental. Antigamente, na minha época, né, era ensino primeiro e segundo grau. Não fiz isso. Eu fiz um provão que eu queria entrar na aeronáutica. Estudando numa biblioteca, numa cidadezinha, no Mato Grosso, chamada Chapada dos Guimarães. E então eu passei, eu passei nas provas. Tirei o famigerado, o segundo grau. E fui estudar porque eu queria entrar na aeronáutica. Fiz a inscrição, maior dificuldade naquela época. E fui pra Brasília fazer a prova no estádio Mané Garrincha. Cheguei lá, o estádio lotado. Lotado. Então, fiz a prova e esperei muitos dias. Até que chegou um telegrama na minha casa. Era por telegrama. Dizendo que eu havia sido aprovado. Vi minha colocação. Eram 100 vagas. Pra nível nacional. Passei em terceiro lugar. Então, esse foi meu primeiro concurso público. Pra quem não sabe, eu sou autista. Eu tenho síndrome de Asperger, né. É nível 1. Não é nível 2, não é nível 3. Por isso que ainda consigo interagir bem com as pessoas. E esse foi meu primeiro concurso. De lá pra cá, passei em anos de concursos. Passei na Polícia Militar do Mato Grosso. Na verdade, eu fui testando. Até que chegou uma época que a idade veio chegando. E aí, eu me casei algumas vezes. Tive filhos. E aí, tive que... O que é tal? Ou você é quieto, ou então... A gente não sabe o que vem pela frente. Então, agora é que tem. Beleza? Então, é muito bom. Então, você é nomeado. Então, a primeira forma originária é a nomeação. É a nomeação. Nomeação. Depois de nomeado, a lei diz o seguinte. Você tem 30 dias pra tomar pó. Eu vou sempre falar disso aqui, porque isso cai em concurso. Tá? 30 dias. Podendo ser prorrogado por mais 30. A B é o prazer da administração. A critério da administração. E você tem que pedir. Tá? Pra tomar posse. O que significa, professor, esse tomar posse? Esse tomar posse é quando você tem que juntar toda a sua documentação e você tem 30 dias pra entregar no órgão responsável, na Secretaria da Fazenda. Entregou tudo lá. Exige nível médio ou nível superior. Então, entrega lá seu diploma, seu certificado. Exame médico, exame de saúde. O dia do Tavio tem que entregar tudo lá. Entregou. Depois da posse, você tem 15 dias, e eles não é prorrogável, pra entrar em exercício. Professor, o que é esse exercício? É você sentar a bunda na cadeira e começar a trabalhar. Você tem 15 dias pra isso. Tá? Você tem 15 dias. Beleza? Então, a forma. A única forma originária é a nomeação. E todas elas derivam da nomeação. Então, vamos aqui às formas derivadas. Que isso aqui não cai, não. Só despenca. Tá? Despenca com força mesmo. E é um gosto. Tá bom? Beleza? Então, nós vamos ver aqui a primeira forma de nomeação. Tá? Primeira forma de nomeação, não que seja, não é essa a ordem. Tá? É a ordem aleatória que eu vou colocar aqui. É a reintegração. Depois nós vamos ver o mnemônico, pra como a gente decorar isso. É uma beleza. Reintegração. Depois da reintegração é a recondução. É a recondução, criaturas. Olha só. Isso aqui, lembrando que isso aqui são formas de provimento. Tá? Isso aqui é a forma de provimento. Recondução. Depois da recondução, nós temos a reversão. Depois da reversão, nós temos a readaptação. Readaptação. Depois da readaptação, nós temos a promoção. Pessoal, a promoção não tem no concurso da prefeitura. Não tem lá na 008. Você pode olhar lá. Você não vai encontrar a promoção. Você vai encontrar a promoção na Polícia Civil e na Polícia Penal. Tá? No Estatuto dos Servidores da Polícia Civil, você vai encontrar a forma de provimento ou promoção. Beleza? Ok, professor. Então, promoção. E depois vem aproveitamento. Aproveitamento. Tem alguém me chamando aqui no WhatsApp. Eu acho que ele não está conseguindo entrar na aula. Deixa eu ver aqui se ele me pediu autorização ou eu não autorizei. Não. Não tem ninguém aqui pedindo para entrar. Não tem. Deixa eu só ver aqui, pessoal. O que que essa criatura... O que que aconteceu com essa criatura aqui? Boa noite, Jaquinha. Estou em aula agora, online. Entra lá no grupo. Vamos entrar, assistir a aula. Aguardando você, tá? Então, tá. O rapaz está meio perdido aqui. É só entrar no link. Pessoal, tem dificuldade para entrar nesse link aí? Vocês não têm dificuldade? Não. Não, não tem dificuldade nenhuma. Tá? Eu dou aula para um monte de alunos de faculdade dessa maneira aqui. Às vezes eu passo até seis horas online, né? Com um monte de gente do Brasil todo, assistindo minhas aulas. Aulas de faculdade, tá? Aproveitamento. E aí nós temos a nomeação. 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 Tá? Nomeação. Ok? Só que essa nomeação aqui, nós vamos tirá-la. Tá? Que a nomeação, ela é uma forma de provimento, mas ela é originária. Nós já falamos, tá? Aí vamos dividir originária e derivada. Originária, nomeação, derivada, reintegração, recondução, reversão, readaptação, promoção e aproveitamento. Depois nós vamos falar cada uma delas. Ok? Além da forma de provimento, forma de provimento, o que é provimento? É prover um cargo vago. Então, como é que você prover um cargo vago? Com meio de nomeação, reintegração, recondução, reversão, readaptação, promoção e aproveitamento. E aí nós temos aqui, pessoal, um negocinho chamado vacância. Vacância, cara. O que é isso vacância? Olha só. Vacância. Vacância, 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 tá vendo aqui, ó? Lê como vaga aqui, ó. Vaga, cargo, vago. Vago, cargo, vago. Em que momento acontece essa vacância? Em que momento esse cargo fica vago? Ele vai ficar vago assim, ó. Na prefeitura não tem isso aqui, tá? Pro quadro geral não tem. Já vou avisando logo. Promoção. Mas, na polícia civil, no estado, tem promoção. Por que promoção é uma vacância? Porque você está num cargo. E aí você é promovido pra outro. Aquele cargo que você deixou, ele está vago. Olha só. Ele está vagando. Então, por isso que a promoção é, ok? A outra. Aposentadoria. Então, o cara aposentou, ele largou, ele saiu do cargo dele. Então, o cargo ficou vago, ok? Outro tipo. Demissão. Demissão. O cara foi demitido, o cargo dele ficou vago. Não ficou? Ficou. E outro. Exoneração. O cara foi exonerado, o cargo dele ficou vago. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Por isso, qual é a diferença de demissão e exoneração? É assim. Você demite servidores concursado. Tá? Concursado. Demissão é pra servidor concursado. Ok? E exoneração? Exoneração, às vezes, contratado também, tá? Não vamos fazer aqui uma coisa rígida, não. Exoneração é pra aqueles cargos em comissão ou função comissionada. Por exemplo, você trabalha na polícia civil, você é um delegado ou um agente e você está comissionado como diretor. Exoneração, aí vem o governador e te exonera do cargo de diretor. Ok? Ele te exonerou do cargo de diretor, mas você continua sendo policial. Então, exoneração é só pra esses cargos em função de confiança ou cargo em comissão. Tá? Ok. Explicado isso aí, outra forma de vacância. Ou seja, que o cargo vai ficar vago. Posse em cargo inacumulável. Inacumulável. Porque se ele for acumulável, você não vai deixar o cargo vago, você vai ficar nos dois. Tá? E, por fim, o último tipo de vacância, que ninguém quer, falecimento. Tá? O servidor faleceu, o cargo dele ficou vago. Ficou vago. Beleza, professor, acho que eu estou entendendo. Você está entendendo? Então, vacância ficou bacana aqui. Então, nós vamos agora fazer um mnemônico das formas de provimento. Formas de provimento. Vamos tentar aqui da melhor maneira. Mas aí, assim que a gente terminar aqui de fazer o mnemônico, nós vamos resolver questões. Questões de concurso, questões atuais. 22 e 23. Beleza? Então, vamos para a primeira aqui. A primeira forma de provimento. Vamos lá? Re Re Versão Reversão Olha só, o que eu fiz aqui? O que eu fiz ali? Estão vendo a tela, claro. Reversão Olha lá. Não tem um V? A lei de reversão? Então, aquele... Não, me sacaneou aqui, né? O V de reversão. O V você vai lembrar de velhinho. 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 É, o cara velhinho. Tá? E se você lembra do cara velhinho, você vai lembrar do cara aposentado. Aposentado. Então, reversão. Sempre que você vê a palavra reversão, você vai ver o V. Reversão do velhinho. É o velhinho que está aposentado e ele foi revertido ao cargo que ele estava ocupando. É a volta do aposentado. Seja lá pelo que for. Tá? Por invalidez ou porque deu o tempo dele, ele vai voltar para o serviço ativo. Ok? Lembrando que tem a idade lá da aposentadoria compulsória. No município, nós temos aquela, nem quero nem falar o nome aqui, aquela des lá, né? Porque a 008 diz que a aposentadoria compulsória é aos 70 anos. Se não me engano, artigo 16 ou 15. E a 1414, no município, diz que é aos 75 anos. Por isso que a Funesp fez aquela lambança. É lambança mesmo que a Funesp fez. Ficou muito feio aquilo lá para ela, viu? Uma banca de São Paulo, né? Que a galera de São Paulo diz que é o bam, bam, bam. Aí vem aqui e faz um negócio desse com a gente. Beleza? Então, reversão. É do velhinho, do aposentado. É a volta dele ao serviço ativo. É a volta ao serviço ativo. Ok? Então, tá tranquilo aí, reversão? Sempre que falar em reversão velhinho, aposentado. Reversão velhinho, aposentado. Reversão velhinho, aposentado. Tá? Beleza? Eu vou lembrar sempre de vocês. Vou lembrar isso aqui bastante para vocês. Então, lá na outra aqui, ó. Re-a- Deixa eu lembrar do mnemônico. Re-a-da-pi-ta-ção. 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 Pronto. Re-a-da-pi-ta-ção. Re-a-da-pi-ta-ção. Você vai lembrar de uma coisa ruim. Tá bom? Doente. Re-a-da-pi-ta-ção. E do doente. O cara, ele estava trabalhando, aí ele pegou a doença. Vamos lembrar que ele estava lá da Atilogra Misericórdia. Ele estava lá no notebook. No ultrabook, né? No seu iPod, iPad. No seu PC, digitando. Ele deu o LAR nele. E a função dele é digitador. Só o nosso exemplo. Aí ele não consegue digitar mais. Porque ele está doente. Então, nós vamos readaptá-lo. Readaptá-lo a outra função. Tá? A outra função. Lembrando. Só que essa readaptação é em dois anos. Vinte e quatro meses. Se ele não readaptou, ele vai ser aposentado por invalidez. Tá? Então, é do doente. Tá ficando bom assim? Ou vocês não estão conseguindo assimilar? Beleza? É do doente. Então, a readaptação é do doente. Readaptado. É da pessoa que ficou doente. Por qualquer motivo. Qualquer motivo em razão do serviço. Tá bom? Em razão do serviço. Beleza? E agora vem aqui, ó. A rei... Te... Gra... Reintegração. Reintegração. Deixa eu pintar de vermelho aqui. A reintegração, eu gosto sempre de falar para o pessoal. Olha, a reintegração é do demitido. Só vai ser reintegrado o demitido. Tá? Porque a reintegração é a volta ao serviço ativo. Só que não é reversão. Tá? Que reversão é o velhinho que foi aposentado. E aí, a bel prazer, a critério da administração, ele volta ao serviço ativo. E a reintegração é do demitido. Né? É do demitido que foi reintegrado na sua investidura. Na sua investidura ao seu cargo que ele deixou. Que ele foi demitido. Ele vai ser reintegrado. Então, a reintegração é do demitido. É do demitido. Esse mnemônico aqui, ele não ficou legal. De todas as formas que eu pensei aqui, que pesquisei também, não ficou legal. Tá? Porque aqui dá para fazer uma associação à reinvestidura. Ok? Porque nós temos, como a gente falou lá, vimos, nós temos duas formas de reinvestidura. Deixa eu colocar aqui. Re-in-vest-i-du-ra. Nós temos duas formas de reinvestidura. Primeiro é por provimento. E a outra por vacância. Vacância. Tá? Provimento é porque vai criar um cargo para ser provido. E vacância é porque ficou vago o cargo. Ok? Beleza. Então, a reintegração é essa coisa bem aí, tá? Agora aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó, com a reversão. Re-ver-reversão. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui com essa reversão. Não é reversão, não. Perdão aí. Recondução. Re-con-du-ção. Recondução. Pessoal, não tem mnemônico para recondução. Mas, vamos fazer assim, ó. Que recondução é a volta. Volta, volta, volta. Recondução, volta, volta. O que que é a volta, a recondução? Imagine, não você. Imagine José Antônio das Flores, volta. José Antônio das Flores, ele era concursado como... No concurso de nível fundamental da prefeitura. Aí, ele vai e passa no concurso para auditor de tributos do município. Isso é seis mil reais. Mas lá, por alguma coisa, ele reprova no estágio probatório. Reprovou no estágio probatório, ele é reconduzido ao cargo que ele ocupava anteriormente. Ok? Então, recondução. Re-con-du-zido ao cargo ocupado anteriormente. Ao cargo anteriormente. É a volta. Então, é a volta. Ele é reconduzido ao cargo ocupado anteriormente. O que... Uma pergunta que não quer calar. Se ele é concursado no município e passa no concurso do Estado ou da União. E lá, ele reprova no estágio probatório. Ele trabalha bem aqui no município de Palmas e reprova no estágio probatório do Estado ou da União. E aí? Ele será reconduzido? Alguém tem coragem de me responder isso aí? Acho que não. Acho que não, né? Bom, em regra não. Em regra você está correto. Mas o STJ diz que sim. E o STJ gera jurisprudência. Só que a decisão do STJ não é vinculante. O que é a decisão vinculante? É aquela erga homens, né? É pra todo mundo. Essa foi uma decisão solar. Só pra aquela pessoa. Só que, se algum dia algum de vocês for reprovado de estágio probatório, da União, vocês podem usar essa decisão aí pra voltar o cargo de vocês anteriormente ocupado. Tá bom? Beleza. Então, reversão, readaptação, reintegração, recondução. E aqui nós temos a demissão. Nem vou colocar demissão aqui, tá? E nem exoneração. Opa, não. É promoção, já falei. Ah, faltou aqui aproveitamento. A aproveitamento. Aproveitamento. Pessoal, o que é aproveitamento? Digamos que você fez concurso e passou no concurso da prefeitura pra agente de... Agente de tributos. Eu ia falar outro nome. E aí você tá lá. Agente de tributos. 8 mil inicial. Beleza? Não é auditor de tributos, não. Agente. Aí, amanhã ou depois, a prefeita vai e acaba com esse cargo. Chefe do poder executivo acabou com o cargo. Então, CC extinguiu o cargo. Ainda bem que tem corretor, né? Extinguiu o cargo. Beleza? Extinguiu. Tá. Extinguiu o cargo. O cargo foi extinto. O cargo foi extinto. Ele não existe mais, tá? Então, o cargo foi extinto. Ele não existe mais. Meu Deus, como é que se escreve extinto? O negócio não tá aceitando aqui, não. Tá. Extinguiu esse cargo. O que que vai fazer com você? Você será aproveitado em outro cargo. De atribuições igual ou semelhante. Se for de nível superior, o outro cargo tem que ser de nível superior. Se for de nível médio, o outro cargo tem que ser de nível médio. Tá. Mas ele tem que ser uma atribuição parecida. Um bom exemplo aqui é a função de guarda metropolitano e a função de agente de trânsito. Eles têm a mesma atribuição. Como assim? A guarda metropolitana tem a atribuição de trânsito. Então, se extinguir a função de agente de trânsito, eles vão ser guardas municipais. Se extinguir a função de guarda municipal, eles serão agentes de trânsito. Só que, lógico, aqui em Palmas temos um problemão. Que o cargo de agente de trânsito é de nível superior. O cargo de guarda municipal é de nível médio. Então, não tem como fazer essa transição aí. Só por esse motivo. Então, ficou aqui. O que dá para a gente fazer o minomônico é isso aí. Reversão é do velhinho aposentado. Readaptação é do doente. Reintegração é do demitido. Recondução é a volta. E o aproveitamento é do cara que teve seu cargo extinto. Acabou. Ok? Beleza? Só voltando aqui, ó. As formas de provimento derivada e originária. Não sei se vocês viram aqui, mas olha só. Promoção gera vacância. Tá? E a promoção também, ela é derivada. Por que ela é derivada? Porque para você ser promovido, esse cargo tem que ter existido. Tá? Ele tem que ter existido lá da forma originária. Por isso que ele é derivado. Falei errado aí. Por isso que ele é derivado, tá? Então, ele é aqui, tanto na forma derivada, como na vacância. Ele gera cargo. Ele gera um cargo que já existe. Ok? Como ele deixa um cargo vago. Essas duas. Agora, vamos aqui, então, na primeira questão nossa. Vou pular a primeira. A segunda. Provimento. É o fato administrativo que traduz o preenchimento de um cargo público. São formas de provimento. Provimento. Então, olha só. As formas de provimento. Originária e derivada. Originária, nomeação. Derivada, reintegração, recondução, reversão, readaptação, promoção e aproveitamento. Tá bom? Tem os editais. Tem os concursos que tem essa quantidade. Tem outros que não tem. Mas é isso aí. Olha a nomeação. Nomeação é a primeira. Ele não tá perguntando se é originária nem derivada. Ele tá perguntando as formas de provimento. Só isso que ele quer saber. Ele quer saber as formas de provimento. Então, vamos lá pra ele. Nomeação é a forma de provimento? É. Promoção é a forma de provimento? Ela é a provimento e é a vacância. Covalidação? Não, pessoal. Covalidação está lá em ato administrativo. Que nós vamos ter que ver também. Recondução? Sim. E já me diz aí o que é recondução. Recondução. Alguém se lembra? Nós falamos agora aqui. Recondução. Recondução é o cara que teve, que foi reprovado, provado em estágio probatório. Em estágio probatório. Como eu lia o negócio. Reintegração. Reintegração é do cara que foi demitido. Ok? Que foi demitido. E a nomeação? A nomeação é originária. Você passou no concurso, você vai ser nomeado. Você passou no concurso, você vai ser nomeado. E a promoção, ela tanto gera vacância, como ela é uma forma derivada. Tá bom? Nós acabamos de ver. Então, está corretinho aqui. Letra C. Nosso gabarito aí, letra C. Vamos lá na primeira. Vamos deixar a primeira aqui não. O prazo para o servidor empoçado em cargo público, entrar em exercício aqui, ó. O prazo para ele entrar em exercício, contado da data da posse, é de até quantos dias? 15 dias, tá pessoal? Grave isso. Tá? Para entrar em exercício, 15 dias. Para tomar posse, 30 mais 30. Tá bom? Total de 60 dias. Mas para entrar em exercício, o que é exercício? Você começar a trabalhar. 15 dias. De acordo com o regime jurídico único dos servidores civis da União, tanto faz, da União, do Estado, do Município, o retorno do servidor estável, o retorno do servidor estável. Olha, o retorno, o retorno do servidor estável. Aí, vamos lá. Para ver se vai ser aqui reintegração ou se vai ser outra coisa. Ao cargo anteriormente ocupado, é chamado de... Então, o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. É chamado de recondução. O que é recondução? É o cara que foi aprovado em estágio curatório. E ele será, se estável, ele será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, pronto aqui, já letra A. Ali, ele já matou a questão. O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Recondução. Por que que não é recondução? Porque recondução, o cara tem que ter sido demitido. E redistribuição. E redistribuição. Bom, redistribuição não tem na... Na... Na 008. Tá? Não tem. Mas redistribuição é quando redistribui seu cargo. Vários. Ó, um redistribui seu cargo. Secretaria tal, outra secretaria, ou cidade tal, ou outra cidade. Em várias cidades. E a nomeação é a forma originária. Tá? De provimento. Fechou? Fechou A3. Vamos aqui a A4. Questão 4. O servidor público que tenha sofrido limitação. Olha aqui, ó. Sofrido limitação. Aí você vai lá para o milhomônico ali, ó. Se você quiser olhar ali. Sofrido limitação. Aqui, ó. Doente. Vamos colocar aqui. Para melhorar isso. Sofreu limitação. Pronto. Sofreu limitação. É A4, né? Então, em sua capacidade física ou mental, verificada em especial médica, poderá ser investida em cargo público, diverso, do inicialmente ocupado, mediante a... E aí, pessoal? Readaptação? Sim. Readaptação ali, ó. Do doente. Readaptação. Olha lá. Doente. Ele será readaptado. A própria palavra, ela já te ajuda. A própria palavra, você vai ser readaptado. Por que a reversão, não é? A reversão é do... Velhinho. Velhinho. Do velhinho. Deixa eu colocar mais para cá. E a recondução? É do cara que foi reprovado, né? Reprovado. Reprovado em estágio probatório, em outro cargo, se estágo. Então, ele foi reprovado em estágio probatório, em outro cargo. Beleza? Então, aí ele será reconduzido. E o reintegrado? O reintegrado é o demitido. Ele pode ser reintegrado via justiça ou via ata administrativa pela própria administração. E a remoção? E só a remoção não tem na 008, no município. A remoção, ela tem no Estatuto dos Servidores da Polícia Civil, que é o caso dos delegados. Os delegados, eles poderão ser... Na verdade, lá, não é que eles poderão ser removidos. É que tem uma... Porque eles têm a irremovabilidade. Ok? Mas os demais poderão ser removidos. Removido de um local para o outro. Então, a remoção é uma forma de provimento que existe na Polícia Civil, no Estatuto dos Servidores da Polícia Civil. Ok. Cinco. Aqui vem uma historinha. Gosto de história. Mário, servidor público, titulado ao cargo efetivo, Sofreu limitação em sua capacidade física. Pronto. Aqui, ó. Limitação em sua capacidade física. Pronto. Já notamos. É o readaptado. Por conta do acidente doméstico ocorrido durante suas férias. Então, vamos lá. Observado as formalidades do Estatuto Jurídico Funcional da Regência, de acordo com a Constituição da República, em razão do ocorrido, Mário poderá exercer o cargo cujas atribuições e responsabilidade sejam compatíveis com as suas limitações. Correto. Que sofreu enquanto permanecer nessa condição. Desde que, por sua habilidade, e o nível de escolaridade exigido. Foi o que eu falei. Isso foi nível médio, nível médio. Nível superior, nível superior. Para o cargo de destino, mediante a aproveitamento. Não. Já foi a questão. Ok. Mas se você ficar aqui na dúvida de aproveitamento, se te deu uma dúvida, pessoal, o aproveitamento é do cara que teve o cargo extinto. Será reaproveitado. Aqui não teve o cargo extinto, tá? Mas se te deu dúvida, largue ele aí. Reintegração. Reintegração é do demitido. Recondução. Recondução do cara que foi reprovado em estágio provatório. Será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, se estável. Tá? Reversão. Reversão é do velhinho. É do aposentado. Então, só sobrou uma. Essa daqui, ó. E aí eu não preciso nem ler o restante. Readaptação. Mantida a remuneração do cargo de origem. Ok. Tanto para quem vai fazer para o QG, quadro geral, quanto quem vai fazer para o PC. Tá? Beleza aí, ó. Cinco já foi. Vamos ver. Temos alguns minutos ainda. Readaptação. Isso é uma readaptação de quem mesmo? Quem sofreu limitação em sua capacidade física. Readaptação. Então, vamos lá. Investidora do servidor em cargo de atribuição e responsabilidade compatível com a limitação. Opa, tá fechando aqui. Que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Verificada a inspeção médica. Olha, já vou até assinalar. E adaptação. Vamos ver a B. Passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação que pertence ao quadro, a pessoa diversa do órgão ou instituição do mesmo poder. Não, isso aqui é quando o cargo dele foi extinto. C. Retorno à atividade do servidor aposentado. Isso aqui é rever, rever, velhinho, rever, ver, ver de velhinho. Reversão, a do aposentado. Não é readaptação. Reinvestidora de, reinvestidora do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Isso aqui é do cara que teve seu cargo extinto. Ok? Letra C. Opa, reinvestidora do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Ou cargo resultante de sua transformação quando invalidada a sua demissão. Não, está tudo errado aqui. Tudo errado. Está errado, tudo errado aqui. E. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Então, aqui é a, é a, aqui é a, é a, é a, é o cara que teve, que foi reprovado em estágio probatório. Ok. Sete, o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado é chamado de, então aqui é o cara que foi reprovado em estágio probatório. Recondução, ele será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, pronto. Recondução. Reintegração. Reintegração é do D, demitido. Demitido. Por isso que eu digo que o método, esse COB, ele é muito importante. Porque você vai fazer questões, fazer simulado. E é dessa forma que você decora. Tá. Remoção. O cara será removido de um lugar para o outro. Redistribuição. O cargo dele será redistribuído em vários lugares. Tá. Lembrando que esses dois não tem no município. Na 0, 0, 0, 8. Questão 8. São consideradas hipóteses de vacância. O que é vacância, criaturas? Vacância é quando acontece alguma coisa e o cargo fica vago. Aposentadoria, falecimento, promoção. E aí vai. Nos quadros da administração pública. Exceto. Então ele quer saber o que não é vacância. Vamos lá. Posse em outro cargo inacumulável. Vacância. Isso aqui é. O cargo vai ficar vago. Vou escrever a palavra. Vago na frente. O cargo vai ficar vago. Promoção para provimento de cargo superior. O cargo vai ficar vago também. Ele foi promovido. Licença do serviço para desempenho de mandato classista. Pessoal, se você tem dúvida a respeito disso, o LHL vai para outra. Reintegração. Reintegração do demitido. Ok? A reintegração... Oh, reintegração. Já ia falar que era essa. Readaptação. Então, a readaptação é do cara doente. Ele não está dando conta daquela função. Ele vai para outra função. Então, quando ele for para outra função, o cargo vai ficar vago. Então, pronto. Olha lá. Só sobrou essa. Se só sobrou essa, é ela mesmo. Tá bom? Licença do servidor para desempenho de mandato classista. Então, isso aqui não vai gerar vacância. Não vai deixar o cargo vago. Sabe por quê? Porque assim que terminar o mandato classista... O que é mandato classista? Alguém sabe aí? Beleza. Mandato classista, pessoal, é para ele ir para o sindicato. Representante de classe. Beleza? Então, letra C. Alguém consegue ver quantos minutos faltam? Não? Beleza. A hora que fechou, fechou. Dez. De acordo com essa lei... Que lei? Sei lá. Marca alternativa que contém somente a possibilidade de vacância do cargo público. Então, de novo, vacância, cargo, vago. Vacância, cargo, vago. O pessoal pode pegar qualquer concurso. Qualquer concurso vai ter uma questão dessa lá. Qualquer um. Tá bom? Exoneração. Exoneração gera vacância? Gera. Demissão gera vacância? Gera. Promoção gera vacância? Gera. Aposentadoria gera vacância? Gera. Então, valeu. Letra A. Todos eles geram vacância. Todos eles deixam o cargo vago. Tá? Readaptação gera vacância? Gera. Reintegração gera vacância? Não. Reintegração é o voto do demitido. Tá? Posse em outro cargo inacumulável? Inacumulável gera vacância? Gera. Falecimento gera. O que não gera é a reintegração. Não gera. Porque a reintegração, o demitido vai voltar. Ele vai tampar a vaga que ficou lá. Aposentadoria gera vacância? Gera. Readaptação gera, que é do doente. Recondução gera vacância? O que é recondução? Recondução não gera vacância. Ele vai voltar para o outro cargo que ele tinha. Então, recondução não gera vacância. Tá? Professor, mas e o outro cargo? Que é o outro cargo, sim. Mas aqui está falando do outro cargo que ele ia ocupar. Mas aqui está falando da recondução. Recondução é a volta. Ok? Promoção gera vacância? Gera. Posse em outro cargo inacumulável. Gera vacância. Nomeação? Nomeação não gera vacância. Nomeação é a forma de provimento originária. Você vai ser nomeado para o cargo. Ok? Promoção gera vacância? Gera. Reintegração gera vacância? Não. Reintegração é do doente demitido. E ele vai voltar. Tá bom? Dez. E aqui na dez. Deixa eu ver se a gente fica aqui na dez. Sobre o processo de investidura do servidor nos cargos públicos, previsto nos termos da lei 8.112, que é a lei federal, é possível afirmar que o provimento far-se-á mediante ato da autoridade e hierarquicamente responsável por cada órgão da administração. O provimento é feito pelo chefe do poder executivo. Tá bom? E não pela autoridade. B. A nomeação faz-se-á em caráter efetivo. Opa! A nomeação faz-se-á em caráter efetivo. Tranquilo. Nos cargos escalonados e em níveis e classes de acordo com a carreira. Olha, já vou arriscar nessa daqui. Letra B. Vamos ver a letra C. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então vamos lá. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. E aí, pessoal, ele tem que ser nomeado primeiro. É a nomeação, depois posse, depois exercício. Ok? Letra D. O servidor poderá acessar um cargo público por meio de transferência? Não. Ele é transferido para um cargo que ele já tinha. Por exemplo, se ele é auditor, ele vai ser transferido para outro estado, como auditor. Beleza? Então fechou a 10. Vamos a 11. São formas de provimento em cargo público, é certo. Então forma de provimento a aproveitamento em outro cargo. Sim. É uma forma. Indicação não existe. Ah, indiquei você, não existe. Readaptação é do doente. Tá bom? Reversão é do velhinho. Lace foi mais uma questão. Vamos, vamos encerrar essa questão aqui na 12. Tá bom? A 12. A gente faz a 12. E aí, a gente encerra. 12. Vacância. Então vacância, cargo, vago. Vago, 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 vago. Vocês não vão errar isso, pelo amor de Deus. Não vão errar. Isso aqui está sendo gravado. Depois, se vocês tiverem dúvida, pode assistir. Mas vocês encontram qualquer vídeozinho disso aí no YouTube também. Tá? A vacância do cargo público decorrerá de. Vacância. Exoneração? Correto. Demissão? Correto. Promoção? Correto. Readaptação? Readaptação de quem? Do doente. Ele vai ser readaptado em outro cargo. Aposentadoria? Sim, aposentadoria sim. O cargo vai ficar vago. Então, eu já achei a primeira lá. Vamos ver a outra. Posse em outro cargo inacumulável? Correto. Falecimento? Correto. Achei a segunda resposta. Então, eu posso vir aqui. Letra A. Pode ser letra A. Letra B. Não pode ser letra B. Letra C. Não pode ser letra C. Porque ele está negando a 1. Ele está negando a 2. E não pode ser letra D. Então, eu já matei aqui. Letra A. Viram como é que eu consegui resolver? Porque eu sei que a 1 e a 2 são corretas. Na B, ela nega a 1. E a 1 está correta. Apenas. Apenas. Então, a 1 está correta. Então, não pode ser a 3. Letra C. Apenas a 1 e a 4. Ele nega a 2. Então, está errado. Porque a 2 está correta. Ok? E na D, ele nega a 1 e a 2. Então, vamos lá. Exoneração. Gera vacância? Gera. Porque o cara foi exonerado. Já expliquei a diferença entre exoneração e demissão. Demissão gera vacância? Gera. Promoção gera vacância? Gera. Redistribuição gera vacância? Não. Redistribuição não gera vacância. Então, aposentadoria gera? Gera. Quatro. Transferência gera vacância? Não. Posse em outro cargo inacumulável? Gera. Falecimento gera. Então, pronto. Ali, nós vamos encerrar. Tá? Deixa eu abrir aqui e ver se vocês ainda estão aí. Ok. Só sobrou você, Emiliane. Beleza? Então, encerramos aqui. Tá bom? Ok. Eu vou colocar o PDF lá. São 20 questões. Ainda faltam outras ali. Ah, e você coloca também, professor, o PDF das questões de inquérito, tá? Tá bom. Eu vou colocar pra você, tá? Ok. Então, tá bom. Boa noite. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.